Olha gente, vamos voltar a falar, a conversar com a Sabrina, Sabrina Guiar, que agora vai atualizar as informações pra gente sobre a mulher que teve a perna quebrada durante uma abordagem da Polícia Militar em Mafra. Sabrina, ela precisou passar por cirurgia, como a gente já relatou, né? Mas ainda tá aguardando a avaliação pra saber se vai ter que repetir o procedimento, como é que tá a situação da mulher e também como é que a PM está lidando com essa situação que polemizou, né? Conta pra gente. Pois é, a gente está de volta agora pra falar desse caso que, olha, viralizou, repercutiu muito, mexe demais com a opinião das pessoas sobre essa mulher, a Silvana, inclusive Silvana de Souza, ela tem 39 anos, que foi a que aparece na imagem ali, sendo agredida, derrubada, melhor dizendo, pelo policial, onde ela fraturou a perna, passou por cirurgia, 13 pinos foram colocados, viu? Ela diz, inclusive, que agora, daqui a alguns dias, ela deve ter mais uma consulta médica pra verificar se vai ter, sim, a possibilidade de ter que realizar mais uma cirurgia. Agora a gente tá falando da sequela física, né? Mas toda essa família ali tá também passando por uma situação que a gente trata de uma sequela psicológica, porque foi um susto mesmo e aí, diante do que a imagem passou a ser compartilhada, a mostrar, todo mundo que via também se assustava com essa imagem, do momento ali que acontece, aquela derrubada pelo policial. Inclusive, ontem, também, o próprio comando da Polícia Militar de Mafra publicou uma nota, disse que em relação a esse caso que aconteceu em 19 de fevereiro, o que aconteceu? Uma motocicleta passou pela guarnição com a placa levantada e os policiais foram atrás dessa motocicleta, do motociclista, pra realizar, então, uma abordagem. Ele entrou nos fundos da casa, segundo ainda o comando da Polícia Militar de Mafra, já iniciaram ali discussões, houve tumulto, outros policiais, outras guarnições precisaram ir até o local pra acalmar a confusão, mas, segundo a nota do comando, a Silvana, que aparece na imagem ali, estaria ainda desacatando a autoridade, por isso que ela foi detida e levada até a viatura, onde, inclusive, todos, depois do fato, foram até a central de polícia para prestar esclarecimentos. Bom, essa é a nota por parte da Polícia Militar, informação repassada pela Polícia Militar. Até uma informação a mais, o nosso portal, o ndmais.com.br, o comandante-geral da Polícia Militar, também comentou sobre essa situação, viu? E aí, dentro disso, sobre também ações da Polícia Militar nesse sentido. Bom, a própria Silvana relatou pra gente a situação, ela gravou um vídeo que nós vamos ver daqui a pouco, mas antes, só deixar bem claro que o Ministério Público, nesse fato do dia 19 de fevereiro, dois dias depois, já entrou com o pedido na Justiça para pedir esclarecimentos. E aí, cabe à Justiça agora, a avaliação, inclusive, deve ser encaminhado também para uma avaliação específica, já que se trata de uma abordagem militar, pela Polícia Militar, pra ver se é, sim, um crime militar ou não. Nós, então, pedimos, né, uma declaração pra que ela pudesse passar pra gente, a Silvana, um pouco, pelo menos tentar falar pra gente um pouco de tudo o que aconteceu. Nós temos um vídeo, vamos acompanhar. E eu tava na minha casa, quando eu vi duas viaturas da polícia passando e entrou pro fundo da minha casa. Aí, então, eu fui ver o que que tava acontecendo. Quando eu cheguei lá, os policiais estavam invadindo o nosso terreno com a arma apontada pra gente, com spray de pimenta e meu cunhado correndo pra dentro da casa dele. Alguns dos policiais correram atrás dele pra dentro da casa e um deles, o mesmo que quebrou a minha perna, veio e me atingiu com spray de pimenta no olho, duas vezes em seguida. Eu não gostei. E ali eu comecei a reagir com palavras que no vídeo mostra ali. E a agressão verbal, em momento nenhum, teve a agressão física da parte nossa. E não foi a vizinhança que recebeu eles assim. Foi uma família, porque era uma família que tava ali. Ali não tinha bandido, não tinha nada. Era uma família, uma família pobre, uma família trabalhadora. O policial me prendeu por desacato à autoridade. Quando ele tava me levando pra viatura, ele me deu o chute na perna e eu venho a cair no chão, onde eu machuquei o meu nariz, que aparece ali no vídeo, eu caída no chão, com o rosto cheio de sangue. E não sei como, no momento ali, que daí a minha irmã chegou mais perto pra filmar, né, que ele tinha quebrado a minha perna, um dos policiais dá um tapa na mão dela, joga o celular dela no chão e cata o celular dela, não sei o qual deles vai me dar um soco no olho, que eu não sei qual deles foi, não vi, no momento ali eu não vi. E foi isso que aconteceu. Pois é, na mesma nota do comando da Polícia Militar de Mafra, o comando informou que os policiais militares são treinados a fazer o uso progressivo da força, bem como observarem os protocolos operacionais padrão. A ação que a gente mostrou tem a filmagem da irmã da Silvana, que estava ali no local, mas a filmagem por parte da Polícia Militar são câmeras táticas que equipam os policiais militares, isso já vem acontecendo em todo o Estado, divulgamos até no nosso jornalismo, quando elas começaram a ser aplicadas. E essas imagens foram enviadas ao Ministério Público, que agora, junto com a Justiça, deve apurar, então, se houve o crime militar ou não. Um caso que, diante da repercussão, diante das imagens fortes, não tem como a gente deixar de acompanhar e saber o que deve acontecer. E, claro, o pleno restabelecimento da Silvana, que provavelmente ela deve ter mais uma consulta com o médico para ver se passa ou não por mais um procedimento cirúrgico.